Boa noite, estamos de volta para mais um programa Meon Esporte, e hoje com novidades, novidade aqui comigo no Meon Esporte para comentar, para analisar os fatos que estão acontecendo no futebol, também outras modalidades na nossa região, no Brasil e no mundo. Convido você a participar com a gente, fique à vontade, nós estamos no nosso canal do YouTube do Portal Meon, estamos na nossa home, meon.com.br, estamos também no Instagram do Portal Meon, e mais, a partir de hoje tem novidade do Meon Esporte, 101,5 FM, Rádio Paz do Vale, estamos também com você, onde quer que você esteja nesse momento, nos acompanhando através das ondas do rádio, seja muito bem-vindo ao nosso Meon Esporte, Rádio Paz FM, 101,5, ao vivo, toda terça-feira com o nosso Meon Esporte. Quero apresentar aqui o nosso comentarista, hoje temos novidade aqui dentro do nosso programa, Mário Mendes está comigo dentro do nosso Meon Esporte. Mário, tudo bem? Seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande tê-lo com a gente aqui no Meon Esporte, no Portal Meon e na Rádio Paz do Vale, 101,5. Grande noite para você, seja bem-vindo, Mário. Obrigado pelo convite, Reinaldo Moreira, é um prazer novamente dividir o microfone com você. Eu agradeço pelo convite para falar da região do Vale, do Paraíba, uma região importante economicamente e principalmente esportivamente. Temos o São José na Série A2, temos também o vôlei do São José, que é o segundo colocado na Superliga Masculina, atrás apenas do Cruzeiro, ou seja, uma região muito importante. O Taupaté, infelizmente, não se classificou para a fase decisiva, quarta de final da Série A2, mas é uma região muito importante, como eu disse anteriormente, economicamente e esportivamente. Espero contribuir com informações e detalhes com você e os internautas e o pessoal da rádio. Muito bem. O Mário Mendes é uma figura super conhecida no mundo do esporte em São Paulo, no mundo do jornalismo esportivo. Trabalhei com ele durante muitos e muitos anos, principalmente no Portal Terra. Ele era o meu coordenador de transmissão, o cara mandava e desmantava, era aquele que falava aqui no meu ouvido o tempo todo. E nós temos uma confiança e uma gratidão muito grande pelo Mário Mendes participar com a gente. Quero mandar um grande abraço ao Lucas também, da rádio Paz do Vale 101,5. Abraço ao Lucas, abraço a todos os ouvintes. E é bacana a gente falar para o rádio, principalmente na nossa região, Mário, porque quem está passando na Via Dutra, por exemplo, quem está na região de Suzano, no Mogi das Cruzes, Arujá, quem está ali na Dom Pedro, Via Dutra, quem está chegando na região do Vale, São José dos Campos, Jacareí, indo para Taubaté, para Aparecida, todo mundo pode sintonizar 101,5. E vem mais novidades por aí, hein? Essa aqui não é a única, não. Vem mais novidades por aí do esporte. E a Rádio Paz do Vale 101,5 tem esse som potente para abranger toda a nossa região. Falar no rádio é um grande prazer também, né, Mário Mendes? Eu trabalhei 15 anos, né, como coordenador de rádio, na Rádio Bandeirante São Paulo, uma das principais rádios do país, e também dividi algumas vezes como convidado, né, na CBN, comentando alguns jogos do Campeonato Brasileiro, você como narrador, né, principal narrador da CBN na época, e eu como convidado, dividimos ali o microfone, a latinha. Foi uma experiência muito interessante. Muito bem, as pessoas podem participar com a gente, né, os internautas, quem está acompanhando também pela rádio, pode mandar a tua mensagem através do nosso portal, né, tem aí o, para você mandar a tua mensagem, colocar o teu comentário, estamos no Instagram também. E aproveite, gente, para pegar o link e mandar para todo mundo que você conhece. Pega o WhatsApp aí, manda no grupo da família, manda no grupo do pessoal do futebol do fim de semana, pessoal do trabalho, pessoal da firma, manda para todo mundo, porque o Meon Esporte já está no ar. meon.com.br e também, a partir de hoje, 101,5 FM Rádio Pais do Vale. Bom, vamos começar aqui a trocar ideia com o Mário Mendes. Primeiro, seleção brasileira, o assunto mais quente do momento, né, um empate 3x3 com a Espanha, ninguém imaginava, né, primeiro, acho que pouca gente imaginava que o Brasil fosse estrear bem contra a Inglaterra, né, uma seleção já montada, a Inglaterra 20 jogos sem perder, não perdeu nenhum jogo ano passado, a última derrota tinha sido nas quartas de final da Copa do Catar para a França, e o Brasil todo remodelado, técnico novo, muitos jogadores sendo convocados pela primeira vez, seleção brasileira com muita desconfiança, porque vai mal nas eliminatórias para a Copa do Mundo, de repente, Mário, dá uma reviravolta, a seleção vai bem contra a Inglaterra, vence o jogo, e faz um jogo também interessante contra a Espanha, né, com polêmica de arbitragem, mas qual a impressão que fica para você desse novo momento da seleção brasileira, hein, Mário? Ó, Reinaldo e internauta e ouvintes, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né, um pouquinho, a gente não pode ser tão positivista, mas também não tão negativo, a gente tem que ter um pouquinho, a gente como jornalista, como homens de comunicação, nós temos que ter o pé no chão, porque a gente entra nas redes sociais, todo mundo já está destulumbrado com a seleção brasileira, ou seja, antes do jogo contra a Inglaterra, como você ponderou, a gente era a pior seleção do mundo, hoje, com o empate contra a Espanha e o resultado positivo contra a Inglaterra, se tornamos a principal seleção do mundo, ou seja, a gente analisa friamente que hoje em dia não existe uma grande seleção, o que existe são seleções que têm bons valores, o que necessita é um bom treinador, um treinador que encaixe esses bons jogadores e forme o coletivo, hoje você não vai encontrar uma seleção que vai ter um protagonista e que vai levar o título, como você teve em 94 o Romário, em 86 o Maradona, hoje nós temos uma outra concepção, ou seja, nós temos bons jogadores, não temos um craque, o craque que nós tínhamos, eu acredito que nunca mais vai jogar na seleção brasileira, era um potencial, a craque e a melhor jogadora do mundo, que era o Neymar, hoje é um ex-jogador no meu ponto de vista, tem gente que vai me crucificar, mas eu entendo que é um ex-jogador, nós pegamos um treinador, o Dorival, que nos últimos anos, um treinador brasileiro, tirando o Abel Ferreira, que é português, mas um treinador que fez um bom trabalho no Flamengo e também no São Paulo, levando o São Paulo ao título inédito da Copa do Brasil, e ele soube administrar, trouxe alguns jogadores, principalmente jogadores que atuam no futebol brasileiro, tentando resgatar aquela primeira coletiva, você, Reinaldo, que assistiu os nossos ouvintes também, ele falou em resgatar o espírito de seleção brasileira e fazer esse elo com o povo brasileiro, se você hoje em dia, você observar, muita gente não para para assistir a seleção brasileira, hoje, algumas pessoas eu observei que pararam para assistir a seleção brasileira, a gente como jornalista, a gente, por profissão, por obrigação, a gente para para assistir, para entender, para tentar depois debater. Primeiro jogo contra a Inglaterra, o que ele fez? Ele fez um jogo sólido, no setor defensivo, meio campo pegador, e foi um jogo equilibrado, que poderia tanto o Brasil como a Inglaterra vencer, no meu ponto de vista, o resultado mais justo seria o empate, mas aí, no momento, numa entrada do Hendrick, que acabou fazendo um gol, e o Brasil acabou vencendo, e isso já despertou, assim, o pessoal já começou a olhar a seleção brasileira de um outro ponto de vista. O que aconteceu hoje? Hoje, o resultado foi um 3x3, e esse 3x3 tem alguns pontos que têm que ser primeiro bem definidos. Primeiro ponto, a arbitragem. O árbitro português, o Antônio Nobre, não foi tão nobre com a seleção brasileira, porque o primeiro pênalti e o terceiro pênalti não foram pênaltis, não tinha VAR. Se tivesse VAR, seria corrigido, porque o primeiro pênalti, o jogador espanhol, ele se atira, e no segundo foi um lance, o segundo pênalti, que originou o terceiro gol da Espanha, foi um lance normal que o Beiraldo chega e só protege, mas o jogador espanhol também joga a perna e automaticamente foi marcado o pênalti. Assim, tem a arbitragem que acabou influenciando. Do ponto de vista tático, no primeiro tempo, o Brasil foi dominado, principalmente, da seguinte forma, usando o lado esquerdo da seleção, estava muito desprotegido. O Wendel, lateral esquerdo da seleção brasileira e do futebol clube do Porto, de Portugal, estava muito exposto. E o que acontecia? Ele era vencido pelo ataque espanhol e fazia o Beiraldo sair, tanto que ali foi onde a Espanha acabou fazendo 2x0, dois gols que acabaram marcando esse primeiro tempo. O Brasil, no final do primeiro tempo, acaba encontrando um gol, uma saída equivocada do goleiro. Segundo tempo, foi um segundo tempo mais equilibrado. O que acontece? O Dorival, ele consegue fazer uma leitura rápida do jogo. O meio campo brasileiro, no primeiro tempo, deixava o Roderick, que fez os dois gols de pênalti, que joga no Manchester City da Inglaterra, jogador espanhol, joga no futebol inglês. Ele muito livre, ele era um jogador que pensava rápido, ele tinha liberdade. Quem joga, não precisa jogar profissionalmente, mas quem jogou já na Várzea, o que acompanha o futebol, ele recebia a bola. No primeiro tempo, tinha liberdade, olhava, tocava, ele era o articulador da seleção espanhola. No segundo tempo, o Dorival faz essa mexida, não apenas um ataque, mas também no meio campo. E o jogo torna-se equilibrado. E o Brasil chega a um empate. Novamente, você vê que o menino tem estrela. Você vê o quê? Dois gols, já fez o primeiro gol no Santiago Bernabéu, já caiu nas graças da torcida espanhola, principalmente a torcida do Real Madrid. E o jogo caminhava para um empate, dois a dois. Aí há esse pênalti, que não foi pênalti. Foi o Antônio Nobre, o árbitro português, acabou marcando. E o Brasil, no final, também acaba marcando um gol de pênalti, que foi pênalti. Esse realmente foi o único dos três pênaltis, foi o que realmente aconteceu. Resultado, nesse momento, não importa. Importa, sim, para o trabalho do Dorival. Eu entendo, até que para o Dorival o resultado vai ficar se marcado. Ele estreou na seleção, ganhou da Inglaterra e ganhou da Espanha. Ou seja, ganhou de duas campeãs do mundo, jogando na Europa. Isso tem um peso. Mas a gente precisa analisar friamente a seleção brasileira. A seleção brasileira tem bons jogadores, não tem um jogador hoje fora da curva, como nenhuma seleção tem hoje no mundo. ou seja, é uma seleção que precisa ter o coletivo. E o terceiro aspecto, o Rafinha foi muito mal hoje, novamente, deixou muito a desejar. E o Vinícius Júnior tinha o peso de jogar no Santiago Bernabeu, tinha o peso que ele tem uma questão que transcende não apenas a Espanha, mas o mundo, que é a questão do racismo. Ele era o capitão da seleção. Tinha um jogo todo emblemático em cima do combate ao racismo. E ele acabou, em alguns momentos, eu imagino que a cabeça dele não estava focada só no futebol. Ou seja, ele estava muito aberto pelo lado esquerdo e algumas vezes, um contra um, ele não conseguia desenvolver todo o seu futebol. Assim, traduzindo, dos dois resultados, fora a questão dos resultados em si, que foi ótimo para o Brasil, nós temos também analisar friamente a seleção brasileira e já projetar. Ela vai ter mais dois amistosos à frente, antes da Copa América contra o México e os Estados Unidos. Depois tem a Copa América, estreia contra a Costa Rica, depois vai pegar a equipe do Paraguai e depois vai jogar contra a Colômbia. E aí depois, só em setembro, vai jogar aqui no Brasil contra o Equador no dia 5 de setembro e depois no dia 10 vai jogar com a seleção do Paraguai em Assunção pelas eliminatórias. Brasileiros, fiquem tranquilos. A seleção brasileira está em censo, mas vai se classificar para a Copa do Mundo. Isso eu tenho certeza absoluta. Só não sei se dessa vez vai ser primeiro, a gente se acostumou com a seleção sempre terminando em primeiro, não é, Mário? Mas você foi muito feliz de falar sobre o Rodri, porque veja que coisa, geralmente o camisa 10 é o craque do time. Na seleção da Espanha, o craque é o Rodri, é o principal jogador da seleção da Espanha, é o jogador de meio campo, é o Rodri. Então, ele faz um baita trabalho lá no City, grande jogador, é fora da curva, esse aí é fora da curva. O Vinícius Júnior está quase, está quase, está chegando lá, mas acho que é até bom o Brasil não ter uma grande estrela, porque divide um pouco a responsabilidade. Só para passar para quem não viu o jogo, Mário, a escalação do Brasil, o time do Dorival começou praticamente do mesmo time de quando jogou contra a Inglaterra. O Bento, o Danilo na lateral, o Fabrício, o Bruno, o Beraldo e o Wendel. Aí no meio campo, o Bruno Guimarães, o Paquetá e o João Gomes. No ataque, o Vinícius Júnior, o Rodrigo e o Rafinha. Aí depois, no segundo tempo, entraram o André, que é do Fluminense, o Andréas Pereira, esse é mais ou menos, o Hendrik do Palmeiras, está brilhando a estrela, o Ian Couto entrou bem na direita, Douglas Luiz ali no meio campo, um jogador que está numa boa fase, e o Galeno, que é atacante, acho que poucos brasileiros conhecem ele, também joga no Futebol Clube do Porto em Portugal. O Mário, eu sei que acompanha bastante futebol português, pode até falar melhor sobre esse jogador, sobre o próprio Wendel, enfim, mas foi uma das novidades, né? E o que o torcedor que eu estou achando, Mário, que o torcedor está gostando dessa seleção, é que é uma seleção mais leve, uma seleção que está compensando a mostrar aquele futebol menino, aquele futebol moleque, que a gente gostava de ver. E é isso que eu dou de volta, querendo trazer de volta. Me parece que, trazendo isso, ele reconquista o torcedor, porque o torcedor brasileiro não está nem aí para a seleção, mas eu acho que com essa reviravolta, com esse novo jeito de mostrar a seleção brasileira, o torcedor volta a comprar a ideia da seleção, não é isso? É, você fez um raciocínio coerente. Esse futebol moleque, fugindo um pouquinho do europeu, né? Porque a gente, nos últimos anos, o Tite, você falou em eliminatórias, o Tite foi campeão de duas eliminatórias, mas foi eliminado em duas Copas do Mundo. Essa questão de ser campeão da eliminatória não vale, o que interessa é o final da Copa do Mundo, porque a eliminatória já faz parte da Copa do Mundo. E o Tite tinha um esquema bem definido, um esquema mais próximo do europeu, uma forte marcação, brigar por uma bola, apenas ganhar o jogo por um a zero. O Dorival, até de uma forma mais positiva, porque a última passagem, a última impressão que a gente tem, é do São Paulo. E ele não tinha tantas peças, não era rico, olhava para o banco, não tinha esse banco rico como tem na seleção brasileira. Assim, você vê que ele está resgatando o Dorival da época do Santos, do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, do André, que era um Santos que ganhou uma Copa do Brasil, tendo uns ataques mais positivos à história da Copa do Brasil. Se você fizer uma pesquisa, você vai observar isso. Ou seja, esse é o primeiro ponto para resgatar o sentimento do brasileiro em relação à seleção. E outro ponto é que ele está pegando jogadores do futebol brasileiro. Não chega a quantidade dos europeus que atuam na Europa que ficam longe da gente. Ele só consegue assistir pela telinha ou pelo stream que hoje pulsa no mundo das redes sociais. Só que ele trouxe algumas peças. Por exemplo, você vê o Bento, segurança no gol da seleção brasileira. Muito bom. Muito bom, e o Bento só está no futebol brasileiro porque o Mário Petralha, que é o presidente de honra do Atlético Paranaense, não aceitou uma proposta do Benfica de Portugal de 9 milhões de euros. Só para você ter uma ideia. Assim, ele está. Aí você vê outro jogador. No banco, hoje não entrou, mas tem o Pablo Maia, um outro jogador que eu logo, logo imagino que o São Paulo vai perder o Pablo Maia, que também é um jogador que é um jogador importante. Na zaga, o Fabrício, que é do Flamengo, que muita gente criticou a presença dele. Muita gente, quando eu falo, não é o público só, nós da imprensa, algum setor da imprensa. Eu mesmo não tinha entendido o porquê do Fabrício Bruno ser chamado para a seleção, mas a gente tem que lembrar que o Dorival foi técnico dele no Flamengo, então tem muito essa questão de confiança no jogador. Isso, isso influencia muito. Essa questão, essa relação de confiança e isso no mundo do futebol é importante. Quando o jogador compra a ideia e joga por você, é um outro patamar. Não adianta você ter grandes estrelas. Eu dou um exemplo a seleção de 2010, da seleção brasileira. Em 2010, nós tínhamos Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, jogadores fantásticos e não compraram a ideia. E fora a desorganização da CBF, nós acabamos sendo eliminados da Copa do Mundo. Ou seja, algumas vezes, você ter elencos pontuais, isso e a confiança do treinador e o elenco jogar pelo treinador, você consegue atingir o seu objetivo. E você falou, nós estamos falando de duas seleções, até queria fugir um pouquinho só para apontar. Nós estamos falando de duas seleções, tanto a espanhola como a brasileira, que passam por reformulações. Só que eu quero dar uma pitadinha. A seleção da Alemanha, uma seleção muito jovem, que nos últimos anos não tem feito bons, não tendo bons desempenhos nas competições, mas é uma seleção que está crescendo. Ganhou da França, ganhou hoje de virada da Holanda, que é uma seleção que a gente precisa ficar de olho. Vamos ter a Eurocopa agora, que vai ser já um termômetro. Temos a seleção italiana, que não disputa as duas últimas Copas do Mundo, mas é uma seleção também que está passando por um processo de reformulação. E temos uma seleção que tem um jogador emblemático. Hoje, inclusive, perdeu a invencibilidade sobre a gerência, sobre o técnico espanhol, o Roberto Martínez, que é a seleção de Portugal. Mas tirando o Cristiano Ronaldo, que é esse jogador de mais de 37 anos, se você pegar a seleção portuguesa, também é uma seleção muito jovem. É uma seleção que tem João Félix, que tem Cancelo, que tem jogadores, tem na lateral esquerda, o Nuno Mendes, que joga no PSG. Também é uma outra seleção que a gente precisa ter os olhos voltados. A gente precisa ter, hoje em dia, o brasileiro, tanto que no início da nossa conversa eu comentei, a gente precisa ter ser ponderado. Não pode ser tão positivista, nem tanto negativista, mas como nós somos, exacerbamos o nacionalismo, hoje a seleção já está preparada para ser campeão do mundo. Calma. precisamos olhar as outras seleções. E como eu disse, hoje em dia não existe um jogador fora de série. Existem boas seleções e bons jogadores. É verdade. Você tocou num ponto aí que eu acho que vai chamar muita atenção a Euro desse ano. A gente vai ter um termômetro para a próxima Copa do Mundo e essas reformulações. Eu acho que a próxima Copa vai ser uma Copa totalmente diferente. Uma Copa de jogadores, vamos colocar assim, hoje eles estão no sub-23, vamos colocar. É mais ou menos isso, não chega a ser só sub-23, mas muitos sub-23. Se você pega a Alemanha, como você falou, renovada, Espanha renovada, Itália bem renovada, a Inglaterra, que eu acho que está, tem que mexer um pouquinho, mas está renovando também, o que eu achei na Inglaterra contra o Brasil, que a Inglaterra não tinha banco, o Brasil teve banco e conseguiu ganhar o jogo, a Inglaterra não teve. e a seleção Alemanha, Espanha, Itália, são fortíssimas. A própria Argentina está começando a trazer alguns jogadores novos também, e o próprio Brasil. Acho que a próxima Copa do Mundo vai ser fantástica, talvez muito mais difícil do que foram as outras. Por isso que o Brasil tem que chegar bem, como está mal nas eliminatórias, concordo com o Mário, não precisa ser campeão para chegar lá, classificou, está igual a todo mundo. Depois vai lá para o seu meio e tudo bem, vamos ver que grupo a gente cai na Copa. Agora tem que chegar bem na Copa do Mundo, porque eu acho que a Copa do Mundo a próxima vai ser uma das melhores, porque o que tem de jogador bom de bola hoje no mundo é brincadeira, Mário. É, vai ser uma Copa interessante. Primeiro vai ser uma Copa em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Assim vai ser uma Copa grande. Segundo, o número de participantes também aumenta, ou seja, você vai ter maior número de jogos também, tem esse detalhe. E você falou uma coisa, não há necessidade de ganhar as eliminatórias, que é uma extensão da Copa do Mundo. Em 2002, nós ganhamos da Venezuela na última rodada, nós precisamos ganhar da Venezuela na última rodada e o grande nome daquela seleção foi o Luizão nesse jogo contra a Venezuela. Fomos campeões do mundo na Copa na Coreia e no Japão. em 70, que eu não vi em loco, mas depois eu assisti vendo tapes, você pela sua idade também, eu imagino que não, mas em 70 era uma seleção que também saiu desacreditada aqui do Brasil. Eu não consegui, eu consegui de 78 em diante, sim, 78 tem uma lembrança ainda razoável, 74, muitos comentários, mas 78 já começo a lembrar um pouquinho mais de Mario Campes, enfim, mas siga. É, 78 também, quando eu cheguei no Brasil, cheguei em 76 no Brasil, aí em 78 eu comecei a entrar, eu era muito criança, aí comecei a entrar nesse mundo do futebol e gostar do futebol, porque em casa eu fui, eu tinha, a minha saudosa mãe era torcedora do Porto, assim, ela falava muito do Porto e eu comecei a mergulhar nesse mundo. 78 também tem a lembrança do Mario Campes, que foi o grande nome da seleção da Argentina e foi campeã mundial e tem um detalhe, o Maradona não foi convocado naquela Copa, poderia ter sido convocado na Copa de 78, você tinha a seleção brasileira, que foi a seleção campeã moral, porque não perdeu nenhum jogo, tem a história do goleiro Quiroga, que era o goleiro do Peru, que era argentino, que teoricamente facilitou a derrota para a Argentina e a Argentina acabou se classificando para a final no saldo de gols, ou seja, ficou uma Copa emblemática a partir de 78 e 82, a Copa que mais me emocionou foi a seleção de 82, mas infelizmente a história está aí para ser contada, tinha um Paulo Rossi na nossa vida. Ali foi fantástico, falei que em 78 eu tinha uma lembrança, 82 sim, já foi mais participativo, eu me lembro onde eu morava, a gente pintou a rua, colocou bandeirinha, naquela época a gente feitava bastante e vestia camisa e torcia e foi um chororô danado, aliás, quando o Brasil ganhava a gente saía na rua, nos carros, as pessoas buzinando o carro, levando bandeira, que bacana, mas aí teve aquele chororô quando aconteceu aquela derrota inesperada para a seleção da Itália. Só uma perguntinha, Mário, você é torcedor do Benfica ou do Porto ou do Sporting? Olha, eu sou torcedor dos encarnados de Lisboa, eu torço para o Benfica de Portugal. Ah, o Benfica, os encarnados de Lisboa, é isso? É, o vermelho, né? Mas eu vou ser sincero, apesar de torcer para o Benfica, quando o Porto está jogando, por exemplo, eu estava jogando a Liga dos Campeões contra o Arsenal, eu torci para o Porto, o Sport estava jogando a Liga Europa na Itália, eu torci para a equipe portuguesa. Por que eu torço? Porque na Europa o desempenho dos clubes acaba influenciando nas vagas que cada país tem na Liga dos Campeões, na Liga Europa e nas outras competições. Assim, dependendo do desempenho, você acaba tendo dois clubes de forma direta na Liga dos Campeões, por exemplo, e um terceiro numa pré-eliminatória. Agora, se o desempenho não for, não tiver um bom desempenho coeficiente, como eles usam no futebol europeu, você só tem um campeão nacional que entra de forma direta e o vice vai ter que disputar uma pré. Ou seja, eu sou benfiquista, mas eu torço pelos outros clubes portugueses. Até para garantir o Benfica numa Liga dos Campeões, isso é importante. Normalmente, o Benfica está na Liga dos Campeões, só que ultimamente o Benfica não traduz a sua história, que é importante. Aí eu estou falando mais de história. Só para ter uma ideia, o Benfica foi finalista de oito edições da Liga dos Campeões. Oito. Oito. Foi duas vezes campeão europeu, duas vezes, e seis perdeu as finais, tanto que tem a maldição de Bela Guttmann. Não sei se você já ouviu falar da maldição de Bela Guttmann. É mesmo, tem isso aí. Bela Guttmann era o treinador do Benfica campeão, bicampeão europeu, 62, 63. Só que o Benfica não renovou o contrato. Houve uma briga e ele disse na época que que o Benfica nunca mais seria campeão europeu. E aí, o que acontece? O Benfica chega nas finais e não consegue. Tanto da Liga dos Campeões, perdeu duas finais da Liga Europa, tanto que, vamos dizer assim, para acabar com essa maldição de Bela Guttmann, o Benfica fez uma estátua e colocou. Se você vai no Estádio da Luz, tem a estátua de Eusébio, que foi o grande nome não apenas do futebol português, mas do Benfica, e tem uma estátua tamanho normal de Bela Guttmann para tentar acabar com essa maldição. Porque o Benfica disputou oito finais de Liga dos Campeões, só ganhou duas com o Bela Guttmann. não houve a renovação de contrato. E depois? Ele falou que o Benfica não ganha mais nenhum título europeu. Disputou recentemente duas Ligas Europa. Perdeu para o Chelsea no último minuto e perdeu para o Sevilha nos pênaltis. E nas categorias de base, o Benfica já chegou a disputar finais, porque na Europa tem uma categoria de base que é muito importante, que lá tem uma Liga dos Campeões da Europa sub-20. Tanto que o Benfica já chegou a disputar a final. E chegou a perder a final também da Liga dos Campeões. Olha, então, eu acho que esse monumento, esse busto que fizeram para ele é para tentar reverter a situação, porque essa história que você está contando aí realmente, que coisa, hein? Olha, quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está nos acompanhando pelo rádio, através da 101,5, Rádio Paz do Vale FM. Muito obrigado. Você que está na Via Dutra, na Rodovia Carvalho Pinto, o Ayrton Senna, indo ou voltando de São Paulo, você que está na Dom Pedro, você que está curtindo a gente na sua cidade, na região do Vale do Paraíba ou na Grande São Paulo, região do Alto Tietê, pessoal de Guararema também acompanhando a gente, e Salesópolis, grande abraço ao pessoal de Salesópolis, Suzano, também do Vale do Paraíba, São José dos Campos, né? Além disso, Jacareí, Santa Branca, todo mundo ligado, conectado com a gente. E aí nós temos a Paz do Vale FM na Zona Leste de São Paulo, está aí escrito para você, a Zona Norte da Capital, Grande ABC, olha só que privilégio, Litoral Norte, Litoral Sul, Interior Paulista, uma boa parte do nosso interiorzão, e aqui o nosso Vale do Paraíba, que maravilha. Obrigado, Lucas, grande abraço a você, sucesso aí para todos da Rádio Paz do Vale FM, 101,5. Mário Mendes, daqui a pouquinho a gente deve ter mais um convidado para participar aqui, estou só aguardando o sinal aqui para colocar também, para entrar na nossa conversa, então eu não queria mudar de assunto para ver se a gente embala esse outro assunto com o nosso próximo convidado que vem aí para dar o seu pitaco, todo mundo já conhece ele, ele vai participar com a gente mais uma vez. Mas, Mário, então nós temos aí uma seleção brasileira que dá para gravar um bom futuro, um futuro bem bacana, eu estou aqui me lembrando da Copa de 2014, que lá no Portal Terra nós fizemos juntos, você coordenava lá as nossas transmissões, e vai ser difícil, o Brasil vai demorar muito para sediar a outra Copa do Mundo. Mas, como você falou, uma Copa do Mundo diferente com três países sediando, a próxima Copa também são vários países, porque me parece que vai ser Paraguai, Argentina, Uruguai, na outra Copa que vem lá na frente também, a gente deve ter uma divisão de mais países. Quer dizer, tem os concorrentes, né? Tem concorrentes também, não está definido. Não está definido. Por exemplo, Portugal e Espanha estão tendo. Também. Vão fazer. Na realidade, aqui na América do Sul, pela questão do Uruguai ter sediado a primeira Copa, estão fazendo um aglomerado de países. A Europa também tem essa candidatura, seriam três países liderados por Espanha e Portugal, que seria uma Copa interessante também. Marrocos também estava para entrar nesse bolo. é isso mesmo, são três países, Espanha, Portugal e Marrocos, só que liderados principalmente por Espanha e Portugal, porque eles já têm uma grande estrutura, porque, por exemplo, Portugal já tem a estrutura da Copa do Mundo, desculpe, da Eurocopa de 2004, quando perdeu a final para a equipe da Grécia. falar em Grécia, hoje a Grécia foi eliminada da fase final da Eurocopa, perdeu nos pênaltis para a Geórgia, primeira vez que a Geórgia vai disputar a fase decisiva da Eurocopa. Nós temos, são 24 países, hoje foram definidos três países que estavam na repescação, a Geórgia que eliminou a Grécia, nós vamos ter a Polônia, também, a Polônia ganhou o país de Gales nos pênaltis, e nós vamos ter também a Ucrânia, a Ucrânia, apesar da guerra, infelizmente, que está tendo com a Rússia, conseguiu a sua classificação, assim já estão definidos os 24 países, e a Geórgia só caiu no grupo de Portugal. Olha, Portugal, estava vendo agora, Portugal perdeu para a Eslovênia, hoje, por 2 a 0. A Eslovênia não é aquela que participou do Big Brother, não, viu, gente, a Eslovênia é um país que hoje venceu Portugal pelo placar de 2 a 0. E o Ronaldo jogou, né, o Cristiano Ronaldo jogou. É, o Cristiano Ronaldo jogou, apesar da presença do Cristiano Ronaldo, o técnico espanhol Roberto Martínez, que treinou a Bélgica, que eliminou o Brasil na Copa do Mundo, ele entrou com um time um pouco mais alternativo, né, dos titulares, assim, eu diria que o Cristiano Ronaldo e o Pepe seriam os dois que são titulares. O resto foram jogadores alternativos. Foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, eu também acompanhei, foi um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo, a Eslovênia fez 1 a 0. E depois, num pênalti que não foi dado, reclamado pela seleção portuguesa, no contra-ataque aos 35 minutos, a Eslovênia fez 2 a 0. Mas como eu disse anteriormente, a seleção portuguesa é uma seleção também que a gente tem um olho muito clínico, que tirando o Cristiano Ronaldo, é uma seleção que tem grandes jogadores. Tem um goleiro que joga no Porto, que é um belo goleiro, tem o Cancelo, que também é um lateral muito bom, o Nuno Mendes, tem o Pepe, que passou dos 40, ou seja, está jogando em alto nível, um jogador, que inclusive no jogo do Porto contra o Arsenal, na Inglaterra, foi um dos principais jogadores do futebol clube do Porto. Você tem no meio campo, você tem o João Félix, que está recuperando no seu futebol, você no Barcelona, você tem o Bernardo Silva, que é um jogador que nos últimos anos disputa a bola de ouro como principal jogador do mundo, ou seja, tem o Gonçalo Guedes, que é um jogador que hoje está no PSG, que foi revelado pelo Benfica de Portugal, ou seja, a seleção portuguesa entra nesse, vamos dizer assim, nesse grupo que a gente fez de Brasil, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, ou seja, seleções que a gente precisa olhar porque são seleções que estão passando por uma renovação e seleções que vão disputar a ponta, vão disputar títulos, e a seleção portuguesa pode ser que ganhe mais um título importante, a Eurocopa já ganhou uma Eurocopa, surpreendendo a França na França, mas precisa é o português, ele torce muito que a seleção portuguesa ganhe um título mundial, falta esse título mundial à seleção portuguesa. É verdade, você vê que o Mário assiste tudo, assistiu também Eslovênia com Portugal, o Mário esses dias estavam assistindo o Matonense 15 de Jaú, que coisa Mário, você não perde nenhum, né? Eu acompanho o jogo, procuro acompanhar o futebol, até a Série A2, eu sei que a gente vai falar, e eu acompanho a Série A2, o Campeonato Paulista. Eu estava conversando com o Mário hoje, falando do São José, ele passou tudo, tudo sobre a Série A2 do Campeonato Paulista, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar do Paulistão, vem aí a fase semifinal do Paulistão 2024, Paulistão que tem nessa semifinal Palmeiras e Novo Horizontino, Santos e Bragantino, tem gente falando que a final caipira vai ser reeditada, né? Lá em 90 nós tivemos Bragantino e Novo Horizontino fazendo a final, Bragantino foi campeão, Luxemburgo é do técnico do Bragantino, e o Nelsinho Batista, o pai do atual técnico do Novo Horizontino, Eduardo Batista, é do treinador do Novo Horizontino, né? Tem história, se os dois chegarem na final vai ter história, mas do outro lado você tem Santos, tem Palmeiras, são os favoritos. Vamos falar um pouquinho, Mário, dessas semifinais, né? Por que esses quatro chegaram na semifinal do Campeonato Paulista, os demais ficaram de fora? Faz uma pequena avaliação até a gente chegar nos jogos de amanhã e quinta-feira, por favor. Olha, na realidade, a presença do Palmeiras, eu não tinha dúvida que o Palmeiras é o grande favorito desde o início do campeonato, principalmente pelo elenco. É um time que tem uma base, tem um treinador que está há mais de três anos, ou seja, é uma equipe consolidada. A minha decepção que eu vejo é o São Paulo não estar entre esses quatro. Só que o São Paulo caiu num grupo que eu tive o prazer até de conversar com o Eduardo Batista quando ele ganhou do Santos na Vila Belmiro, eu estava em Santos na Vila Belmiro quando o Neu Verzantino ganhou de 2x1. E eu conversei com ele pós-coletiva com o Eduardo Batista. Eu falei a seguinte frase para ele, se você ganhar do Água Santa e ganhar da Portuguesa, você está classificado para a final. Isso depende do resultado com a Ponte Preta em Campinas, que era o último jogo. Um dos jogos que ele tinha, eram três jogos, você conseguir o resultado, você pode até decidir em casa, mas de qualquer jeito se você decidir fora contra o São Paulo, que eu acreditava que seria o São Paulo, o seu time é um time bem estruturado. É um time muito bem estruturado. É um time que ano passado não subiu para a Série A2 do Campeonato Brasileiro, ou seja, não subiu por um ponto. E um detalhe, por incompetência e perder um jogo dentro de casa, porque a equipe do Nova Iorizantina é uma equipe bem estruturada em termos, não apenas de campo, mas de estrutura, eu estou falando fisicamente. Tem um treinador muito inteligente, um time que marca muito forte, tem um jogador que depois do Campeonato Paulista, que é o principal jogador, vai jogar no Palmeiras, que é o Romo, que é um jogador muito interessante, jogador que tem muita qualidade, ou seja, se não tiver nenhuma contusão, se não sentir o peso da camisa do Palmeiras e o peso da torcida, da imprensa, que muda tudo. Por exemplo, eu estive conversando com o Eduardo Batista, eu estive assim como estou conversando com você, tete a tete. Não dá para conversar com o Eduardo Batista, técnico, por exemplo, do Palmeiras ou do São Paulo, do Corinthians, do Santos, tete a tete, porque vai estar lá um enxame de pessoas. Eu conversei com ele. Fora isso, tem uma zaga muito sólida, que é o Chico, o zagueiro, que está emprestado inclusive pelo Esporte e o Esporte vai, emprestou e colocou uma clausa que poderia resgatar e vai resgatar. O Nouveio Horizontino quer comprar o Chico, mas o Esporte não quer vender porque o Esporte vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro junto com o Nouveio Horizontino, ou seja, a equipe do Nouveio Horizontino é uma equipe muito bem estruturada. Contra o São Paulo fez um belíssimo jogo e eu entendo que contra o Palmeiras já projetando vai fazer um grande jogo. Vai jogar em casa, na casa do adversário, mas o Palmeiras vai ter uma série de dificuldades, apesar que o Palmeiras vai ter a torcida, vai ter no Allianz Parque, vai ter todo o seu elenco à disposição e existe, vamos dizer assim, um tabu. Apesar da equipe do Nouveio Horizontino ter empatado na primeira rodada com o Palmeiras lá em Nouveio Horizonte, foi 1x1. Ter vencido o Corinthians aqui, 3x1. Ter vencido o Santos na Vila Belmiro, 2x1. Empatado com o São Paulo ganhando nos pênaltis, você viu que contra os grandes a equipe do Nouveio Horizontino foi cruel. E também ganhou da Portuguesa, vamos colocar a Portuguesa lá, ganhou também, uma equipe grande. Você fez uma belíssima campanha. Mas, a equipe do Palmeiras é favorita por tudo isso que eu falei, joga em casa, melhora o elenco, um time mais estruturado, o banco vai fazer uma diferença. Só que o Novo Horizontino, esse Novo Horizontino, porque quando você falou assim, falou, ah, o Novo Horizontino do Nelsinho Batista, a gente precisa pontuar que esse Novo Horizontino não é o mesmo Novo Horizontino da década de 90. Aí tem um jeitinho bem brasileiro. Eu vou explicar qual é o jeitinho brasileiro. Aquele Novo Horizontino acabou se endividando. Aí o CNPJ está sujo. Eles fecharam aquele CNPJ e abriram um novo CNPJ. É o Novo Horizontino. Isso aí. É o Novo Horizontino. Porque tem umas dívidas do antigo, entendeu? É um jeitinho meio brasileiro, entendeu? As cores são as mesmas, o estádio é o mesmo, a cidade é a mesma, mas o CNPJ é o outro. O CNPJ é o outro, é isso aí, se você tem a ideia. E aí, esse Novo Horizontino jogou oito vezes com o Palmeiras. Oito. Perdeu seis. Só conseguiu dois empates. Nas quartas de final, são números, são frios, mas são números, isso é importante a gente pontuar. 2017, 2018 e 2019, nas quartas de final, nessa mesma fase, o Novo Horizontino enfrentou o Palmeiras. Só que naquela época, 17, 18 e 19, eram dois jogos, tá? A equipe do Novo Horizontino acabou eliminada pela equipe do Palmeiras. Assim, eu entendo que o Palmeiras, por tudo isso, pela estrutura, pelo elenco, jogando em casa, apesar do Novo Horizontino ser uma equipe difícil, é o grande favorito para chegar à final e ser campeão paulista. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte, um pequeno intervalo, rapidinho, é super rápido, só dá uma hora, um golinho de água, a gente já volta, para falar, inclusive, do Santos e Bragantino, um outro jogo dessa semifinal, inclusive, é nesta quarta-feira, o Palmeiras contra o Novo Horizontino na quinta, e a gente vai voltar já já também para falar do São José, que tem decisão nesta quarta-feira à noite do Martins Pereira pela Série A2. Então, rapidasso, estamos de volta aqui pelo Portal Mion e também pela Rádio 101,5, Rádio Paz do Vale FM. Aqui, ó, Mion Esporte, viva essa emoção! Muito bem, de volta com o nosso Mion Esporte, você nos acompanha toda terça-feira à noite, a partir das oito e trinta, pelo Portal Mion, pelo nosso site, né, meion.com.br, pelo nosso canal no YouTube do Portal Mion e também pelo Instagram do Portal Mion. E a partir de agora, também pela Rádio Paz do Vale FM, 101,5 para todo o Vale do Paraíba, boa parte do interior de São Paulo, Grande São Paulo, região do ABC, Zona Leste de São Paulo, Zona Norte, pessoal do Litoral nos acompanhando também, muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Participe sempre com a gente, mandando, nesse momento, via YouTube, a sua pergunta, a sua participação, a sua contribuição com a gente. Mário, estamos de volta, estou com o Mário Mendes, aqui o nosso comentarista do Portal Mion e também da 101,5, Rádio Paz do Vale FM, para falar de futebol e de outros esportes. Mas vamos fechar a fase semifinal do Campeonato Paulista, né? Ele falou do favoritismo do Palmeiras no bloco anterior, Palmeiras e Novo Horizontino nesta quinta-feira, e agora tem Santos e Bragantino nesta quarta-feira na Neoquímica Arena, hein? O detalhe, vai ser no campo do Corinthians. E aí? Aqui o confronto é um pouquinho mais equilibrado, eu entendo, tá? É um confronto mais equilibrado. A equipe do Red Bull Bragantino, eu assisti o jogo, eu estive em Loco, em Bragança Paulista, quando venceu a equipe da Internacional pelas quartas, ou seja, é uma equipe que eu entendo que é uma equipe que tem muita posse de bola, mas esse ano ainda não encaixou o ataque à equipe do Red Bull Bragantino, ou seja, contra a Inter teve posse de bola, posse, mas sabe quando você vê que falta algo, parece que não consegue atingir o seu objetivo? E a equipe do Bragantino não vai contar com o Lucas Evangelista, que é um motorzinho, jogador de meio campo, canhoto, que foi inclusive revelado pelo São Paulo, passou pelo futebol italiano, passou também pelo futebol português, foi contratado, é um jogador que está contundido, o Lincoln, que veio da Turquia recente, foi substituído no jogo contra a equipe da Inter de Limeira, tem uma lesão, não treinou a semana inteira, eu imagino que não vai jogar, assim o que vai fazer o Pedro Caxinha? O Pedro Caxinha provavelmente vai colocar o Thiago Borbas, que é um atacante uruguai que fez os três gols da equipe que venceu a Inter, ele fez dois gols, é um atacante uruguai, um jogador mais de presença diária, e vai trazer o Eduardo Sacha para ser um segundo atacante, vai puxar um pouco mais, vai jogar com três defensores, conversando com o Pedro Caxinha, ele não gosta de falar que ele joga com três zagueiros, são três defensores, entendeu? Assim ele tem, provavelmente, ele vai jogar com o Nathan Mendes ali pelo lado direito, o Luan Cândido, que foi revelado pelo Palmeiras, pelo lado esquerdo, o meio campo mais forte, mais pesado, e na frente vai ter o Thiago Borbas, o atacante uruguai, o Vitinho, que também fez um gol contra a Internacional, e o Elinho, que é aquele jogador que joga pelo lado direito, abrindo, né, para o meio para bater, essa é a equipe da equipe do do Red Bull, é, Red Bull Bragantino. Já o Santos, o Santos vai ter, provavelmente, o retorno do Juliano, ou seja, o Santos ganha em qualidade ali no meio campo, um jogador que ficou boa parte do campeonato lesionado, ele, inclusive, sofreu uma lesão naquela derrota do Santos para o Palmeiras, 2x1, no Allianz Parque, você sentiu, volta, ganha em qualidade, e é um jogo interessante, né, por quê? Porque na fase de classificação, o Santos já estava classificado, mas foi visitar o Bragantino em Bragança, e perdeu de 1x0 o gol do Eduardo Sacha, naquele jogo foi um dos piores jogos, jogos do Santos, por quê? O Santos, o que o Bragantino fez de forma inteligente? Marcou os dois volantes do Santos. O Santos tem dois jogadores com muita qualidade, o Pituca, que voltou do futebol japonês, e o João Schmidt, foi um jogador revelado no São Paulo, depois, por uma questão de contratual, influência de empresário, foi jogar na Itália, e depois foi parar no Japão e voltou, que tem muita qualidade, é um canhoto, canhoto, bate muito bem na bola, ou seja, o Bragantino colou, né, sufocou ali o meio campo, e aí, no jogo em Bragança, que eu assisti, a zaga fazia lançamentos diretos, e aí, a equipe do Santos, mesmo jogando com jogador a mais, o tempo inteiro, o segundo tempo inteiro, não conseguiu reverter o resultado. Aqui será um outro jogo, é um jogo mais equilibrado, o Santos com o apoio da sua torcida. Se eu tivesse que colocar assim, em termos de porcentagem, eu colocaria 52% e 48% para o Bragantino, só para você ter a ideia. bem apertado, nós estamos aí no limite do empate técnico, né, o jogo vai ser na Neoquímica Arena, novidade para os cientistas, o estádio do Corinthians, eu quero colocar o Marcelo Biancone, está por aqui, está chegando junto aí, olha ele aí, olha ele aí, Marcelo Biancone, tudo bem? Está todo elegante, está frio aí na sua cidade, rapaz, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, olha o Mário aqui, é que prazer, eu estava ouvindo o Mário atentamente aqui, nos bastidores aqui, um abraço para você, Reinaldo Moreira, meu querido amigo, e é bom reencontrar um velho amigo, um cara que me ensinou muito de futebol internacional, sempre aprendi muito com ele, principalmente com relação ao futebol português, Mário Mendes, trabalhamos muito tempo junto, na TV Cultura, também na Rede TV, olha, um cara sensacional, e quando ele fala dos portugueses aí, eu fico quietinho, ouvindo e sempre aprendendo, mas, como eu estava ouvindo tudo aí, Reinaldão, eu afino embaixo essas análises que o Marião fez aí, viu? Eu não acredito que você ache que Palmeiras e Santos farão a final. Não, eu acho que esse 48 a 52, que o Mário citou aí, eu acho que está mais para 50 a 50, eu vou ser mais em cima do muro aí, porque eu acho que o Caixinha, que para mim, há cinco anos atrás, o Mário pode me desmentir, há cinco anos atrás, se oferecesse para o Mário Mendes, você quer o Abel Ferreira ou você quer o Caixinha? Eu acho que ele pegaria o Caixinha, porque o Caixinha com o time mediano ali, com jogadores que não são estrelas, ele fez o Bragantino jogar de uma forma muito legal. Hoje, os dois melhores times para se assistir no Brasil, são os dois times dos portugueses, do Caixinha e do Abel, são os jogos mais interessantes, você vê a formação, você vê o toque de bola, você vê a mão do técnico, exatamente com os dois técnicos portugueses. Então, eu não sei não, eu acho que o Santos, o Santos vai passar mais apertado aí, do que os 52%. O Mário, você não falou a porcentagem de Palmeiras e no Horizontino, por favor. A porcentagem? Primeiro, um abraço ao Bianconi, nós trabalhamos junto também no Terra, não se esqueça disso, hein? Também. Ó, eu vou colocar 70% a 30%. Olha só, e agora foi, chutou, chutou alto, hein, o Marcelo Bianconi. 70% para o Palmeiras ou para o Novo Horizontino? 70% para o Palmeiras. O Palmeiras joga em casa e tem obrigação e o melhor elenco, entendeu? O melhor elenco. Só que, como eu disse anteriormente, o time do Novo Horizontino é um time muito bem estruturado, tem uma zaga forte, o Chico, o principal jogador, que infelizmente vai voltar para o esporte, tem o meio campo, o menino Romulo é um jogador dinâmico, o Romulo é o novo Rafael Veiga, só para você ter uma ideia, só que tem que colocar o manto do Palmeiras. Se não sentir, belíssima contratação e detalhe, 6 milhões de reais pelo Romulo? Vou usar uma coisa para você, negócio da China para o Palmeiras. São Paulo, Corinthians, Santos, dormiram no ponto. Marcelo Bianconi, 70% a 30% também ou não? Ah, eu acho que até mais, se bem que eu concordo com o Mário, porque o Novo Horizontino, a gente vinha falando que o Novo Horizontino fez uma bela campanha na Série B, fez uma campanha média boa, ele brigou todo o tempo ali em cima, quer dizer, é um time preparado, é um time entrosado, só que eu acho assim, veio muito na minha cabeça o exemplo da Ponte Preta, que ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, atrapalhou o Santos, mas na hora do vamos ver, o Palmeiras pegou lá em Barueri, a Ponte Preta, parecia um time de adulto contra a Juvenil, por quê? Aí é a hora do vamos ver, Palmeiras focado, o Abel foi mantendo ali aquela primeira posição, jogando ali de acordo com o gasto, mas na hora que chegou na hora do vamos ver, não, deu até a hora da Ponte Preta. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino é melhor do que a Ponte Preta, mas eu acho que o Palmeiras vai se impor muito mais agora nessa reta de chegada, como ele se impôs ali, tropeços contra o Santo André, por exemplo, uma partida aqui ali que jogava mal, mas agora é a hora de ver quem tem lata vazia para vender, como diria Juarez Soares. É, saudoso, que era de São José dos Campos, era nascido em São José dos Campos, grande ligação com o Vale, tinha irmão e irmã que moravam em Taubateca, e Tremembé, enfim, Juarez da região. Bom, é o seguinte, estamos indo aqui para a reta final do nosso programa, agora a gente está juntamente com a rádio Paz do Vale FM, 101,5, então, os últimos minutos do programa, para falar do São José, que nesta quarta, oito da noite, enfrenta no Martins Pereira o time do Velo Clube, São José perdeu por dois a um, conseguiu um gol lá no finalzinho, né, com o VAR intervindo ali e confirmando que o jogador não estava em impedimento, dois a um, precisa vencer, se vencer, por um gol de diferença, leva para os pênaltis, dois gols ou mais de diferença em favor do São José, a Águia do Vale vai disputar o acesso na semifinal, por quê? Quem chegar à semifinal terá direito ao acesso direto, né, porque os dois semifinalistas que conseguirem chegar na final vão subir. Mário Mendes, rapidinho, São José e Veloclube, o time da Águia tem que passar pelo Veloclube se quiser voltar à primeira divisão, né, depois de muito tempo. É, o jogo equilibrado, né, a equipe do São José na fase de classificação jogou sete jogos em casa, ganhou cinco, Paton perdeu um apenas para a Ferroviária, e tem um detalhe, né, o gol do Jackson, como você falou, nos acréscimos, teve o VAR, foi fundamental, e o detalhe, o VAR só entrou na Série A2 nessa fase de quarta de final, foi imposto agora. É um jogo extremamente difícil, a equipe do Veloclube é uma equipe que vai apostar no contra-ataque, a equipe do São José precisa quebrar um tabu, tivemos dois jogos nessa temporada, uma fase de classificação e essa das quartas em Rio Claro, e o Veloclube ganhou os dois jogos por 2x1, ou seja, a torcida, a torcida do São José precisa ter um pouquinho de paciência, acreditar no time do Ricardo Costa, porque do Veloclube, quem é o técnico do Veloclube? O Guilherme Alves, que foi atacante do São Paulo, do Marília, do Atlético Mineiro, e o Guilherme já é um treinador experimentado, a gente está falando do Novo Horizontino, mas em 2015, ele levou a equipe do Novo Horizontino a subir de série, ele foi vice-campeão, perdeu o final para a Ferroviária, ou seja, é um cara já experimentado nesse tipo de disputa, e também é um treinador raiz, um treinador do interior, vem de Marília, ou seja, é um jogo muito equilibrado, mas não apenas esse jogo, o jogo do Veloclube que o São José é equilibrado, se a gente analisar as quartas de final, nós vamos ter São Bento e Noroeste, foi um a um em Bauru, o jogo em Sorocaba, e a equipe do São Bento é a equipe que fez a melhor campanha, a portuguesa Santista ganhou do 15 em Piracicaba, 3 a 2 em Santos, domingo, vai jogar em Piracicaba, um jogo difícil, e o jogo mais equilibrado que eu vejo é Ferroviária e Juventus, o Juventus do Sérgio Soares empatou aqui no Javari um a um, com um jogador a menos, e um detalhe, foi prejudicado porque um jogador cachambu lateral esquerdo foi expulso logo no primeiro tempo, mesmo com a interferência do VAR, a Daiane do Santos interferiu de forma equivocada no meu ponto de vista, a Ferroviária conseguiu o empate com o Batista, o jogo vai ser em Araraquara, ou seja, está em aberto a fase de classificação semifinal da Série A2. E agora a torcida para o São José, né Marcelo Bianconi, vestir a camisa da Águia nessa quarta-feira, hein? É, o que chamou a atenção nossa aqui, a gente que vinha acompanhando, né Reinaldo, aqui no meu esporte, rodada a rodada, foi a queda de produção do seu José nas últimas rodadas, foi até ultrapassado pelo São Bento, isso aí tomou muita atenção, porque quando perdeu uma, duas partidas na reta final, na minha opinião serviu como um alerta, né, um sinal amarelo aceso, o técnico o Ricardo ia mexer ali e ia entrar com tudo na fase final e perdeu mais uma vez, mas é o que você falou aí, o que o Mário falou, agora a torcida do São José tendo paciência, empurrando o time, lá em Rio Claro, o time foi empurrado pra cima do São José, agora tem que acontecer o contrário, nada está perdido, um gol de diferença, mas só pra finalizar aqui minha passagem, eu que fui criado no interior, ouvir falar em VAR no interior é brincadeira, antigamente, você ia lá pra Catanduva, Mirassol, São José do Rio Preto, meu, se tivesse gol de mão, impedimento, falta, puxão de cabelo, gravata, ninguém ficava sabendo, era o resultado final e acabou, você chorava e a mãe não via. Bom, então só pra confirmar, a gente tem uma informação aqui da assessoria de imprensa do São José, até vou confirmar aqui direitinho, o pessoal sempre manda pra gente aqui a parcial de venda de ingressos, deixa eu só localizar aqui, eu recebi essa informação hoje durante a tarde, mais de 3.500 ingressos já haviam sido vendidos, o São José é o time que mais leva público pro estádio nesta série A2 do Campeonato Paulista, então a gente vai passar de 4.000, 5.000 torcedores, é numa quarta-feira à noite, é um pouco mais, prejudica um pouco o torcedor aí o estádio, tomara que não chova, mas se tiver friozinho não tem problema, põe o agasalho, vai com a camisa do São José por cima para fazer uma grande festa, nesse momento o Farmaconde Vôlei está jogando, viu gente, é o último jogo da fase de classificatória, o time já está classificado para o playoff, em segundo lugar, inclusive, na Superliga Masculina, e está jogando na Arena Farmaconde e está vencendo no primeiro set, o Joinville Vôlei por 23 a 21, dá-lhe também São José no Vôlei. Mário Mendes, muito obrigado pela tua participação com a gente aqui, um grande abraço para você e com certeza, logo logo, a gente volta a nos falar aqui no Meio ao Esporte, sempre, você é muito bem-vindo, aliás, trabalhar com o Mário Mendes e com o Marcelo Bianconi, eu estou super em casa, gente, pelo amor de Deus, Mário, obrigadão, boa noite, hein? Boa noite a todos, eu agradeço pelo convite, prazer em rever o Bianconi, o Bianconi, cada vez que eu vejo ele está mais jovem, eu estou ficando de barba branca ele mais jovem, e você, Reinaldo, parceiro de várias transmissões aí, eu que agradeço falar de futebol, falar de vôlei, falar de Série A2, A3, que é, como o Bianconi falou, falar de futebol do interior, é futebol raiz, a gente se diverte, se diverte muito, porque é prazeroso, e um detalhe, que o São José tem um resultado expressivo pra lembrar, o São José da década de 80, que chegou a ser vice-campeão em 89, perdendo a final pro São Paulo, depois, no início da década de 80, acabou perdendo, também foi eliminado pelo São Paulo, mas o São Paulo tinha o saudoso Mário Sérgio, foi muito amigo do Bianconi, ou seja, outra época, ou seja, é uma época áurea do interior de São Paulo no futebol paulista. Beleza, Mário, grande abraço pra você, ótima noite, excelente semana aí, sequência de semana pra você, valeu. A todos nós, um abraço. Marcelo Bianconi, boa noite, obrigado por ter participado aqui do nosso programa, sempre o Bianconi vai dar uma passadinha aqui pra dar o seu pitaco. Boa noite, Bianconi. Faço questão, prazer, bem rapidinho, eu queria estar atrás do gol, do vestiário do São José, porque eu estava lá em 89, quando o São José eliminou o Corinthians e foi pra final, eu estava como repórter naquele jogo, atrás do gol, onde o Corinthians foi eliminado, ou melhor, o São José eliminou o Corinthians e foi fazer a final com o São Paulo, então eu queria estar ali no mesmo local pra ver a vitória do São José frente ao Belo Clube. Mas é um prazer estar aqui com você, foi muito bom rever o Mário Mendes, um dos grandes amigos que eu fiz na imprensa, não são tantos amigos que eu tenho na imprensa, mas o Mário eu considero um cara sensacional, profissional, de primeira. Valeu, Reinaldão, forte abraço pra você e pros nossos amigos da Rádio Paz também, é um prazer falar com vocês aqui e estamos sempre à disposição. Que é o seguinte, meu coerente, antes de você sair do ar, né, poxa, trabalhar com você, trabalhar com o Mário Mendes e eu digo o seguinte, a equipe, né, do Portal Meon, a equipe da Rádio Paz do Vale FM 101,5, essas duas equipes têm um privilégio de trabalhar com pessoas realmente de alto gabarito, né, eu tô muito feliz em ter vocês com a gente, o Mário Mendes, chegando agora, o Marcelo Bianconi já tá com a gente há mais tempo, a gente vem com novos projetos, viu, Bianconi, depois a gente vai conversar mais, tem muita coisa bacana que a gente tá trazendo aí e ter vocês com a gente realmente é um grande privilégio, né, são pessoas assim, que eu posso falar, top de linha no jornalismo esportivo e tenho certeza que quem tá nos acompanhando pelo YouTube, pelo Portal Meon, pelo Instagram e agora pela rádio, tá curtindo o nosso programa, tenho certeza, viu, Bianconi? Não, legal, são duas bandeiras fortes, né, a paz, eu que sempre estive aí no Vale do Paraíba, sempre ouvi muito, né, é uma rádio sensacional, pega bem em qualquer lugar ali, eu pego a Dom Pedro, eu vou até Aparecida, Pinda, vou indo embora pra São Paulo, é uma rádio que sempre tava ali no meu dial, né, e o Meon sempre disse pra você, é uma bandeira muito forte também, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e falando de esporte, como o Mário Mendes disse, né, é um prazer pra gente e você também, é capitaneado por você e você sabe que você é meu grande parceiro aí na história da minha carreira aí, você chamou, eu tô pronto, eu sou igual o soldado no quartel, chamou, eu tô pronto, Reinaldo Almeida. Bacana, e o vôlei terminou o primeiro set na Arena Farmaconde com a vitória do São José, lógico, 25 a 23, olha, por muito pouco a gente não foi fazer o programa lá hoje, viu, direto da Farmaconde Arena, é que acabou, a gente não fechou ali com muita rapidez com eles, porque a gente teve outros compromissos e tal, mas logo, logo a gente vai fazer um programa super bacana lá. Bianconi, grande abraço então, até a próxima, boa noite. Boa noite, fiquem todos com Deus aí, até a próxima. Legal, obrigado Marcelo Bianconi, obrigado Amário Mendes vindo pro nosso time também, obrigado ao Rodrigo, obrigado a Rita, toda a nossa equipe de produção e direção, obrigado a equipe do Portal Mion, obrigado você também da Rádio Faz FM 101,5, esse foi o nosso Meão Esporte, viva essa emoção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho